Olá, sejam muito bem-vindos ao Entrando na Cozinha. Hoje com uma receita daquelas clássicas de Domingão. Clássico domingueira, que é o frango com molho de requeijão. Gente, fica uma delícia e é muito fácil, muito rápido de você fazer aí na sua casa e fazer aquele sucesso com todo mundo no Domingão. Então, bora pra receita que é bem rápida. Pra começar, o peito de frango. Se você comprou o peito de frango, você tem que cortar o peito ao meio pra fazer dois filés de frango. Você comprou já o filé de frango, já cortado. Então, basta botar aqui na tábua pra gente trabalhar. Pra começar, eu vou fazendo cortes nessa carne na diagonal. Então, eu vou fazer cortes numa diagonal, vou girar esse peito de frango e fazer cortes na outra diagonal. O corte é bem leve, é só pra gente criar realmente um espaço ali na carne e vai poder entrar mais temperos nessa carne. Então, você não vai vazar a carne toda. É só cortar um leve corte pra abrir um pouquinho a carne. Vai fazer como se fosse um tabuleiro de jogo de dama ou de xadrez. Então, é só um pouquinho de espaço. E aí, vamos temperar. Um sal, pimenta do reino, páprica defumada e um pouquinho. Agora, vamos levar esse peito de frango pra uma frigideira já aquecida. Eu vou colocar uma colher de manteiga e uma colher também de azeite. Isso pra aumentar o ponto de queima dessa manteiga. E aí, vou colocar aqui os três filés. Esse filé, ele tem que ficar aqui entre três e quatro minutos de cada lado. É o suficiente pra deixar o lado bem douradinho. E eu vou colocar primeiro o lado sem eu ter cortado a pele pra baixo. Essa parte cortada tá pra cima. Vai virar só depois. Então, já passando isso aqui, os sete minutos que eu coloquei, eu tenho três minutos de um lado, quatro do outro. Já tá pronto o meu prango, tá bem cozidinho. Vou tirar e vou reservar. Então, nessa mesma panela, eu vou aproveitar pra fazer um refogado. Então, já cortei aqui a cebola e o alho e vou colocar na panela. Primeiro a cebola. Quando dourar bem, adiciona o alho. Vamos adicionar, então, agora o suco de meia laranja. Aqui você pode também usar o limão, tá? Se quiser um pouco mais ácido do seu molho, você pode usar o limão. Aqui eu quero um pouquinho desse dedo da laranja, mas também um pouco do sabor e doçura da laranja. Então, coloquei aqui, vou incorporar bem. E agora é a hora de eu pegar uma espátula e passar bem aqui na panela pra deglaçar esse fundo, pra tirar todo esse sabor que o frango deixou aqui na frigideira. Então, vou deglaçando esse molho. Já começou a encorpar, a engorçar esse meu suco de limão. Eu vou entrar agora com os temperos. Páprica picante, um pouquinho de curry, noz moscada e pimenta do reino. Coloquei, misturei bem também. E agora vamos adicionar um copo, 200 ml, de requeijão. E aí, a sua escolha. Você pode usar também, se quiser, o creme de leite fresco, tá? Mas aqui eu tô usando requeijão. E aí, mistura bem. Deixa ele dar uma encorpada com todos esses ingredientes. Então, agora passou já um minutinho, já incorporou bem todos os ingredientes no meu requeijão. Vou botar um pouquinho de água. Eu quero que ele não fique tão grosso assim. Então, vou botar aqui um pouquinho de água. Vou botar 50 ml. Se você achar que precisa botar um pouco mais, você bota no máximo mais 50 ml, tá? Mas aqui, pra mim, 50 ml já tá suficiente. Mistura bem. E agora, deixa ele incorporar um pouquinho de novo. Incorporou? Gente, agora é partir pro abraço. Eu pego os meus peitos de frango, coloco nesse molho, deixo o curso indo aqui, dois minutinhos. Gente, vai ficar um sabor incrível. E agora também é o ponto de você ajustar o sal. É muito importante provar e ajustar o sal. Aqui eu vou precisar ajustar bastante o meu sal, tá bem doce. A laranja tá bem doce, então ajustar bastante aqui o sal. E agora é só a gente empratar. Aqui eu vou fazer um empratamento bem clássico, aquele de restaurante. Vou empratar o arroz aqui, que é o acompanhamento tradicional pra esse tipo de prato. Então vou fazer aqui o arroz. Vou empratar ele aqui no aro, pra ele ficar mais bonitinho. E vou botar ao lado desse arroz o meu peito de frango. E aí vem, entre esse frango e ao lado do arroz, eu vou posicionar, então, esse molho maravilhoso, cremoso, cheiroso. Gente, arrebenta o almoço de domingo isso aqui, né? Então, essa foi a delícia de frango com molho de requeijão. Você vê, é muito fácil, é muito rápido você fazer isso no teu almoço e todo mundo vai gostar. E já sabe, né? Curte o meu trabalho? Se inscreve aqui no canal. Também marca aqui o sininho. Todas as notificações pra não perder nenhum vídeo que eu faço toda semana com muito carinho pra vocês. E também sigam a gente nas redes sociais, o arroba entrando na cozinha, lá no Facebook e também no Instagram. E não se esqueça, deixa o seu like, comente aqui embaixo, compartilhe com seus amigos pra você poder mostrar pro YouTube que esse vídeo aqui é muito importante, é muito legal e foi muito bom pra vocês. Beleza? Até a próxima!